Veja só quanto conteúdo você irá encontrar nas aulas online. São centenas de aulas e toda semana tem aula nova. Além do bate-papo no grupo. Subdivide em categorias para facilitar o acesso. Na comunidade de esmalte vamos aprender formular, criar, replicar, aplicar e entender os esmaltes. Isso vai abranger todos os processos desde queima e preparo para chegar a obter um esmalte cerâmico. As aulas de torno, vou falar só sobre modelagem de torno, porém o conteúdo será variado. Abordando técnicas, dicas e as necessidades que vocês me relatarem e querem aprender. As dicas e aulas de modelagem manual, que está na comunidade, a aula de cerâmica, é um apanhado de várias temáticas que não envolve as duas comunidades anteriores e que vamos falar sobre dicas, modelagem manual e dia a dia do ateliê. Tudo está dentro de um aplicativo, o Sparkle que facilita você a encontrar os conteúdos, filtrar por tema, pesquisar por nome, marcar o que já foi assistido. Também pode se quiser entrar no Sparkle pelo computador e assistir tudo por lá. Nos comentários você pode fazer perguntas, se optar pode entrar para o grupo de WhatsApp para conversar com os membros. As postagens são dinâmicas e produzidas no dia a dia de trabalho no ateliê. Por isso essa modalidade de assinatura, pois sempre temos conteúdos novos e você pode interagir e se tiver dúvidas ou sugestões podemos criar conteúdos para sanar. Não vai encontrar em nenhum lugar tantos conteúdos e material para aprender cerâmica como as aulas online do César no Sparkle.